Música Bendito sejas, ó Rei da glória, Ressuscitado, Senhor da Igreja, Aqui trazemos as nossas ofertas. Vem com bons olhos nossas humildes ofertas, Tudo que Deus seja pra Ti, ó Senhor. Vida se encontrou no altar de Deus, Gente se torna, Tão que se rola, Aqui trazemos as nossas ofertas. Vem com bons olhos nossas humildes ofertas, Tudo que Deus seja pra Ti, ó Senhor. Música